Oi gente, no ar o Café com Conversa do mês de abril e o tema é meritocracia e educação superior. Esse programa é realizado pela Secretaria de Comunicação da Unicamp, pela TV Unicamp, em parceria com a nossa editora da Universidade, a editora da Unicamp e também a CPV Funcamp, que é o local onde nós gravamos esse programa. E hoje, para conversar conosco, nós convidamos dois especialistas na área. O professor José Alves de Freitas Neto, que é atual coordenador da Comissão de Vestibulares da Unicamp, a Conveste, e também é professor de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas daqui da Unicamp. E o professor Renato Pedrosa, que também foi coordenador da Conveste entre 2009 e 2013, é atual coordenador do LESO, Laboratório de Estudos e Ensino Superior aqui da Unicamp, e professor do Departamento de Política Científica e Tecnológica, que está no Instituto de Geosciências aqui da Universidade. Bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. E a gente vai começar do começo. O conceito de meritocracia, que por si só já tem várias controvérsias. Então, sintam-se à vontade para debater, para concordar, para discordar, para colocar os pontos de vista. O programa está começando. E aí? Então, eu vou começar. Tá bom. A palavra meritocracia, ela tem duas partes, né? Poder e mérito. Eu acho que ela é usada num contexto, muitas vezes, hoje com uma conotação negativa, porque ela é vista simplesmente que você coloca, esquece todo o contexto em que, por exemplo, no caso da educação, a pessoa se formou, e olha num certo instante e diz, bom, se você foi melhor nessa prova do que a outra pessoa, você entra na frente e acabou. Então, eu acho que essa não é a visão, vamos dizer, que a gente tem hoje. O mérito, ele sempre vai existir, você sempre vai ter a questão de como a pessoa se dedicou, mas o início da formação, de onde as pessoas partiram, seja por causa do contexto familiar, do contexto socioeconômico, do contexto educacional da família, pode ser muito diferente entre duas pessoas. Elas chegam na época da entrada na universidade, no ensino superior, e elas estão em níveis muito diferentes. Então, elas vão ter um desempenho muito diferente. Mas, do ponto de vista de onde elas partiram, de onde elas chegaram, talvez o mérito daquela pessoa que esteja um pouco atrás naquele instante, naquele exame, como vestibular, ENEM, etc., precisa ser levado em conta de onde ela partiu, e muitas vezes a posição se inverte. Você fez uma metáfora sobre uma corrida, né? É, se você vai escolher... Fala pra mim, pra gente. Você pega uma criança, umas crianças de 10 anos, e você faz um teste pra ver quem que você vai treinar pra próxima Olimpíada nos 100 metros rasos, durante a próxima década. Então, você põe um menino que vem de uma família, digamos, quando ele teve condições de educação, de formação física, alimentação, etc., o tênis da moda, etc., e ele corre, e você tem outro menino descalço, subnutrido, etc., e os dois chegam muito próximos. Talvez aquele com o tênis bacana, bem alimentado, chegou um pouquinho na frente, mas você pensa e diz assim, mas aquele molequinho ali, subnutrido, provavelmente, bem treinado, ele talvez supere. E essa é mais ou menos a metáfora que a gente... Na verdade, isso existe no mundo, na Jamaica, eles fazem isso com as crianças, e a gente vê que depois que a pessoa tem condições e são dadas as condições, ela desempenha muito melhor. E nós temos isso no vestibular da Unicamp, naqueles estudos que nós fizemos antes do primeiro programa de ação afirmativa, que mostrava exatamente isso, as crianças que vinham, os meninos que vinham, as meninas da escola pública, desempenhavam abaixo no vestibular, mas no fim do curso, estavam à frente no desempenho das notas. E é puro mérito que nós estamos falando. Então, a questão é como você utiliza a questão do mérito, do valor que foi desenvolvido. Se você olhar só aquela prova naquele dia, você não está olhando toda a história. A história. Professor. Eu queria agregar ao comentário do Renato a respeito de que nós estamos falando de meritocracia quando nós temos o acesso ao ensino superior. E aí nós também, nós não falamos de meritocracia quando estamos falando da educação básica, porque ela está universalizada. Então, temos aqui um outro filtro, que é, ao definir que não há vaga, sobretudo nas universidades públicas e gratuitas, para todas as pessoas, quem é que entra? Agora, junto com isso, para não ficar nessa tendência muito conservadora de falar sobre meritocracia, é pensar a lógica de direitos. Então, nós temos que identificar qual é o direito de todo cidadão de frequentar o ensino superior. E qual é a condição que a instituição coloca. Então, a condição que a instituição coloca é ser concluído no ensino médio. Então, todos aqueles que concluíram o ensino médio têm o mérito de terem concluído o ensino médio, portanto, fazem jus a frequentar a universidade. Então, muitas vezes, esse discurso da meritocracia, ele vem para poder falar assim, aqui está o lugar de uns e não está o lugar de outros. E aí, tem que definir, assim, quem é que define o mérito, de que maneira esse mérito foi definido ao longo da história, por exemplo. Então, se a gente pensa no nosso passado, quando sequer havia ensino superior aqui no Brasil, então, as famílias que mandavam seus filhos para estudar em Coimbra, por exemplo, e voltavam como advogados. Ah, ele tem um mérito. Ora, sim, ele teve o mérito, ele teve o diploma e teve a condição econômica. A situação hoje é totalmente diferente. Então, muitas vezes, as pessoas, quando estão muito apegadas ao conceito de meritocracia, ela está querendo simplesmente perpetuar uma lógica de exclusão. Porque, tal como disse o Renato, nós temos que ver não apenas de onde as pessoas partem, mas qual é a condição que a pessoa terá para desenvolver. Então, nesse sentido, só podemos falar em meritocracia meritocracia, se associarmos também a uma lógica de direitos. Deixa eu fazer um comentário a mais. A origem histórica do mérito começa, né, da discussão com Napoleão. Quando ele escreveu o Código Civil, ele colocou como um dos itens mais importantes que o acesso ao serviço público, ou seja, aquela pessoa que ia trabalhar para o governo, o acesso não deveria ser baseado na história da família, ou seja, não deveria ser baseado em propriedade, não deveria ser baseado, era a qualidade do desempenho. É interessante porque, naquele momento que você sai de uma aristocracia, aquilo ali era extremamente progressista. Extremamente progressista. E repercute o concurso público, a ideia de concurso público, etc. E lembrar que a escola politécnica que foi formada naquela época, o monge que foi o presidente, o que ele fez? Ele fazia um exame de matemática em todas as cidades da França para pegar os melhores alunos da França toda. Então, era uma coisa que antes, quando para entrar na Sorbonne, para entrar na universidade tradicional, você tinha a ver com de que família que você veio, etc. As relações, né? E a Revolução Francesa traz essa questão. Então, é importante a gente ver que, em certo momento, um mecanismo que é francamente progressista e traz uma democratização dos meios de acesso, seja à educação, seja ao emprego, no serviço público, no momento em que você está numa situação que você tem diferenças estruturais que não se resolvem, ela pode passar a trabalhar contra a igualdade e contra o direito. Então, a questão aí é, você tem o bem individual, do ponto de vista, estritamente, do bem individual, do bem privado, realmente você colocar esta pessoa, aquela, fica um pouco a questionar, mas se você olha do ponto de vista do bem comum, do bem público, que é o caso da universidade financiada com impostos, que é o caso da universidade pública no Brasil, então você tem que olhar também essa questão do interesse público. E o interesse público ainda é o mérito. Eu não acho que o problema é com a questão do conceito do mérito. É como ele é avaliado e como ele é considerado na hora de você fazer a seleção. Se você olhar de uma forma mais completa para o que aconteceu com aquelas pessoas, você, então, pode levar em conta outras questões. E aí é que entram as ações afirmativas, os processos, etc. seletivos, que são o progresso que nós tivemos nos últimos 15, 20 anos. Muito bem. Vamos passar aqui para a próxima questão? A gente tem várias, inclusive tem uma novidade hoje, que eu já vou dizer que a gente tem participação de pessoas aí, de redes sociais, mandando perguntas para a gente, logo mais uma delas. Mas eu resgatei no jornal da Unicamp, um artigo do historiador Sidney Chalube. E ele defende o sistema de cotas, aí a gente naturalmente vai entrar nesse assunto, e diz que diversidade melhora a qualidade. E, ao mesmo tempo, ele critica a preservação da meritocracia. E aí, sem entrar em toda essa questão conceitual que a gente estava debatendo aqui agora. Vocês poderiam comentar um pouco esse posicionamento dele? Como vocês veem essa questão? Eu concordo com o meu colega, porque, afinal de contas, Sidney Chalube, esse texto, inclusive, foi parte, repercutiu, e foi parte de uma questão no vestibular no ano passado, nos interessa perceber aí, pelo menos, duas coisas. A primeira delas é que, de fato, quando a universidade abre para a adoção de cotas étnico-raciais e ter uma diversidade da população em seu interior, ela muda a maneira de interpretar os fenômenos, ela tem uma ruptura epistemológica que está sendo apresentada, e novas perguntas passam a ser feitas. Ou seja, o conhecimento também avança, e muito quando você tem um público não homogêneo. Então, a heterogeneidade da sociedade brasileira dentro da universidade agrega. Talvez não agrega do ponto de vista imediato, assim, os resultados de provas são iguais? Não, não são iguais. Mas, o que nós vamos fazer a partir dali vai mudar bastante. Porque também, quando se fala em torno dessa noção da meritocracia, tem que se perguntar, mesmo que com alunos que tenham um desempenho numa prova, num determinado momento inferior, eu, como docente, sou capaz ou não de educá-lo? Porque eu acho que esse é um desafio que se coloca para a universidade, que ela também é muito cômoda, né, do ponto de vista das suas... das perspectivas de setores da universidade, dizer, ah, um aluno que vem num processo altamente seletivo, como é o vestibular da Unicamp, então, alguns cursos aí, 300 candidatos por vaga, é evidente que esse aluno que entra, por aquele filtro, ele vai ter um bom desempenho. Então, a atuação do professor sobre esse aluno, ela talvez seja muito menor do que numa condição de maior fragilidade. Na verdade, acaba entrando até na própria função de uma universidade pública, nesse debate, né? O que o professor está fazendo ali, para quem ele está ensinando, é um desafio da própria universidade pública. Porque é um desafio dele... Dele. Dele reposicionar as suas perguntas, reposicionar a sua forma de ensinar e de pesquisar, porque a universidade faz pesquisa também. Então, tem esse universo todo, né, mas aí, só para complementar o segundo ponto, então, isso é, em relação à concordância com a... com o que melhora o ambiente acadêmico, e aí a questão da crítica dele em relação à meritocracia, porque o olhar dele vai ser visto dentro dessa chave que, tradicionalmente, as pessoas utilizaram para questionar políticas de ação afirmativa, dizendo, ah, esses alunos estão entrando como se fosse... como se não tivessem condições de frequentar a universidade. Por isso que eu retorno. Se existe uma regra básica, que é a conclusão do ensino médio, é essa conclusão mínima, e agora eu sei, que tem uma diversidade enorme nas realidades escolares. Mas, de qualquer forma, este aluno já faz JUS. Ele já faz por merecer. Portanto, ele já tem o mérito. Renato, eu queria a sua visão sobre cotas. Eu tenho uma visão um pouco diferente. A questão é a seguinte. O dinheiro público que é investido na universidade, ele precisa ser bem aplicado e tem um retorno esperado pela sociedade. Se você tem uma instituição, seja a Unicamp, a USP, a Universidade Federal do Rio, etc., que recebe uma quantidade significativa de verbas públicas. A gente sabe que aqui em São Paulo, perto de 10% das arrecadações, etc., vem para as universidades. Isso, poucos países, poucos lugares têm isso. Se você for ver no nível federal, é muito menos. Em outros estados, é nada. Tem Paraná aqui, mais um estado ali, etc., que tem um pouco de investimento público em ensino superior. São Paulo é totalmente fora da realidade nacional nesse aspecto, positivamente. Ele investe muito mais em educação, tanto na educação básica como na educação superior. Então, qual que é a preocupação que eu acho que existe e eu acho que é legítima? Quer dizer, eu acho que há níveis em que você faz isso. É possível que se você tenta, num curto prazo, resolver e abrir e, de uma certa forma, tentar equalizar, segundo algum critério puramente numérico, tipo a porcentagem daquela população na população, daquele grupo na população, etc., você incorra numa situação em que essas pessoas têm muita dificuldade. É difícil esperar que todos os professores vão entender essa situação e vão adaptar a sua educação sem que a universidade crie essas condições. e é possível, e eu acho, eu vou dizer aqui, vou colocar no ar essa pergunta para a administração da Unicamp, que é uma avaliação bem feita dos resultados do processo. Eu me preocupo um pouco que em alguns cursos, eu conhecendo um pouco a história... É a avaliação atual, professor, do processo atual? Do processo atual e do processo que nós tínhamos até o ano passado. Ok. Em relação ao processo anterior, não havia... Porque o processo até 2012, 2013, ele era um processo que funcionava como uma equalização de oportunidade. Era o que eu chamaria... Você tem um processo, um sistema que busca igualdade de oportunidade. Até isso é um equal opportunity na literatura. E você tem a affirmative action, que é aquela que tenta realmente colocar a mais aquele grupo desfavorecido em relação ao que seria o que você espera. Então, nós temos hoje, desde o processo anterior, mas esse também, um... Eu vou dar um número aqui que todo mundo conhece, que é o seguinte. Entre 30 e 32%, tipicamente 28, 29, 30, até 34% dos alunos que se candidatam à Unicamp vem da escola pública. Esse número, infelizmente, não aumentou. Isso aí é decorrência da baixa qualidade do nosso ensino médio, público. Então, esse número é o mesmo desde que eu entrei no vestibular em 2003. Esse número, quando você busca 50%, que era uma meta que foi colocada tanto na gestão anterior como na atual, chegar a 50%, significa o seguinte, que você vai puxar e vai empurrar um grupo, porque o que o programa anterior fazia era assim. Vinha 30%, entrava 27%. Então, o programa veio e colocou. Vem 30, entra 30, 31. Mais ou menos isso funcionava curso a curso. Aí foi para 50%. Em alguns cursos, 60, 70% de escola pública. Nos cursos de altíssima demanda, como medicina, isso tem impacto muito baixo, porque todo mundo é muito qualificado, a seleção é muito alta, você tem... Só de alunos de escola pública, você tem mais de 100 candidatos por vaga. Resolve o problema. Mas num curso de competição média, na área de ciências tecnológicas, engenharias, ciências exatas, onde são cursos pesados do ponto de vista acadêmico, você pode ter problema se você está admitindo gente com um limiar muito baixo de nota para satisfazer uma meta numérica. E se isso acontecer, e acho que isso precisa ser avaliado, e tem um sinal que nós ainda não temos o resultado da formação, mas é o tempo que vem aumentando para as pessoas terminarem o curso e a taxa de conclusão da Unicamp caiu em relação ao que era 10 anos atrás, mais recentemente. Então, nós estamos com uma taxa hoje em torno de 65, abaixo de 70% dos alunos que entram terminam os cursos. Esse número é 75, 76%. Isso precisa ser avaliado. A pergunta é, tá bom, talvez isso aconteça mesmo, é um custo, a universidade tem que assumir, mas a sociedade precisa entender que isso pode estar acontecendo. E o que precisa ser feito para compensar isso? Então, medidas talvez de apoio a esses estudantes. Críticas de permanência. Por exemplo, a questão da entrada, por exemplo, em certas disciplinas, você precisar ter um período de mais estudo preparatório. Por exemplo, quando eu era coordenador do curso de matemática, no noturno, as pessoas só começavam o curso de cálculo, que é a complicação, no segundo semestre. Eles faziam um primeiro semestre em torno de preparação. E isso nós sempre conversamos para que alguns cursos das engenharias fizessem. Porque a gente percebe que os alunos entram, muitas vezes, com deficiências. Não é que eles não podem aprender, mas eles entram com deficiência que na hora que ele entra, não dá tempo de ele se recuperar. O curso é muito rápido. Então, na terceira, quarta semana, tem a primeira prova e eles vão muito mal e muitos deles desistem logo de cara quando veem que não vão conseguir acompanhar. Então, eu acho que a universidade vai precisar repensar. Eu falo isso porque nos Estados Unidos, que esses programas começaram há muito mais tempo, todas as universidades, mesmo aquelas universidades mais de elite, têm cursos para trazer as pessoas para um nível em que elas podem, daí, desempenhar melhor e conseguir, vamos dizer, aproveitar as disciplinas e o curso todo depois. Eu quero complementar alguma coisa aqui, pontuar em relação ao que o Renato traz. Quando a universidade decide fazer as cotas, ela também equalizou a bonificação que estava no Paes. E essa legislação das 50% de escola pública, ela é legislação estadual. Então, a universidade, se ela é financiada por todo esse público, toda a população do estado de São Paulo, a legislação, os legisladores entenderam que a universidade tem que atender esse público. Então, todas as universidades, USP, UNESP e UNICAMP, perseguem esse índice de 50%. Então, daí, como é que você faz? Em parte, nos cursos de alta demanda, isso é, como eu disse, é simples. Agora, nos cursos de baixa demanda, agora, quero chamar a atenção que nos cursos de baixa demanda, nós já temos dificuldades há muitos anos. Essas dificuldades não começaram agora. E penso que esse índice maior de não concluintes tem a ver também com uma mudança de perfil, mudança de perfil dos estudantes, mudança de, questão de expectativas mesmo. O que eu vou fazer num contexto que nós estamos agora? Por exemplo, altíssimo desemprego. Então, houve uma época, eu me lembro, nós já participamos de conversas parecidas com essa, assim, quando o Brasil disse, precisamos de engenheiros, vamos abrir escola de engenharia que todo engenheiro vai estar empregado. Eu me lembro disso, o Renato falou assim, isso é uma falácia porque não vai se concretizar. E aí, de fato, isso já estava certo. Mas eu estou chamando atenção aqui agora, para esse, para que talvez a demora dos estudantes em concluir também tenha a ver com a mudança de perfil dos estudantes. É muito rápida essa mudança de perfil. E aí, quando eu digo a respeito dos professores, é porque, outro dia eu encontrei com um colega, eu falei assim, a prova que eu dei há 10 anos, o aluno não sabe fazer. Eu falei, poxa vida, a prova que eu dou há 10 anos. É, mas o eu também está, a prova que eu estou há 10 anos. Que maneira que eu posso dar a prova? Por mais que as ciências exatas, que era um colega de exatas, por mais que as ciências exatas possam ser mais estáveis do que outras áreas, há modos e modos de fazer a aproximação. Porque estes estudantes que chegaram há 10 anos, eles estavam entrando num outro conjunto de experiências educacionais. Então, a educação brasileira básica entre atropelos, entre suas defasagens e seus problemas, ao diversificar-se, ao ampliar-se, ao democratizar o acesso, ela permite outras experiências e outras maneiras das pessoas entenderem e aprender. Então, nesse sentido, é o desafio. Então, não dá pura e simplesmente de dizer, ok, os alunos vão dar conta. Depende, então, por exemplo, iniciativas de apoio, de permanência, do sentido acadêmico, são estruturantes. Claro, eu tenho consciência de que a universidade tem um papel, tem um custo e tem que devolver esses estudantes, esses profissionais para a própria sociedade. Então, formar médicos, formar engenheiros, formar professores, formar tudo que nós temos aqui dentro. Porém, porém, vamos fazer isso de que forma? Se é para dizer, simplesmente, que o resultado em torno de um dado numérico, então não vai ter mudança nenhuma. Então, eu vou continuar selecionando os mesmos alunos e aí somente aqueles alunos que vieram de uma escola, de um certo grupo social e cultural, vai ter condição e êxito na vida. Gente, deixa eu fazer uma pausa aqui. É o seguinte, nas nossas perguntas, porque agora vem as outras aqui que eu vou destacar a novidade. Mas antes, eu queria sugerir uma leitura para vocês. Esses livros sempre são aí proporcionados, comercializados pela editora da Unicamp, é só acessar o site para adquirir. E a nossa sugestão de hoje é o livro A Educação Superior na América Latina, de Simon Schwarzman. Então, a gente queria sugerir essa leitura para vocês, tá bom? E a novidade do programa é o recebimento de questões que vêm das nossas redes sociais, especialmente da editora da Unicamp, por meio do Instagram e por meio do Facebook. A gente recebeu algumas questões quando a gente começou a divulgação do programa e a gente selecionou algumas aqui que eu queria lançar para vocês, tá bom? Vamos lá. A gente tem uma discussão aqui sobre etimologia da palavra meritocracia. Vamos lá. A Gabriele Teixeira, ela é aluna de letras e ela foi pesquisar o sentido, a questão etimológica da palavra meritocracia. E ela falou, olha, vem do latim mério, que é ser digno, merecer, e também do grego meritocratos, força e poder. Assim, pode ter diversas interpretações em que a meritocracia é possível ser vista como um princípio de justiça ou um instrumento ideológico voltado para a manutenção de um sistema político desigual. Vocês poderiam comentar um pouquinho sobre isso, sobre a perspectiva da educação superior? Estão vendo o pessoal tá afiado aqui, tá bem animado com as perguntas, né? Essa aí é uma das... Quem começa? Bom, eu comentei um pouco essa... Como um conceito, né? Ele vem de uma origem política, a Revolução Francesa naquele momento ele tinha claramente um valor, vamos dizer, progressista para a época, um valor de eliminar a tradição, vamos dizer, os remanesceres da aristocracia que os laços familiares, a origem familiar e a propriedade garantiam direitos e dizer, não, a partir de agora é o mérito. Foi assim que foi colocado. É a... A seleção do funcionário público na França passava a ser por mérito, por sua capacidade. A palavra que é usada é capacidade. Aliás, ele é diferente porque capacidade pode ser uma coisa potencial, não necessariamente uma coisa já completada. Então, a gente pode até... Agora, quando ela coloca a discussão do poder, porque meritocracia significa o poder advém de uma coisa que é um valor e esse valor, então, dentro da educação como é que ele se coloca. E o grego cratos, força e poder, ela cita aqui. É o poder... Ela foi atrás mesmo o poder do mérito, o poder do valor. Realmente, se você coloca isso num sentido assim, seco, ele realmente, ele é um... uma coisa que vai pro lado do status quo, quer dizer, vai pro lado da situação, principalmente quando você tem diferenças estruturais muito grandes na sociedade, que é o caso da sociedade brasileira. Então, me parece que aqui a gente precisa estar criticando ou... criticar o conceito neste contexto, como a gente eu acho que está fazendo aqui. Nós estamos colocando isso, acho que em parte nós já respondemos um pouco essa questão. Mas eu vou adicionar mais um aspecto que tem um pouco a ver com a conversa um pouco antes. Quer dizer, essa questão da... como a universidade pública responde à demanda, como o José Alves falou, essa meta de... não é uma lei, não é uma legislação, mas era uma meta colocada pelo governo para as universidades. Na verdade, num certo sentido, até havia uma preocupação que se a universidade não fizesse, então viria uma lei de fato e seria imposta... A gente já vai falar... A minha ideia é fechar o programa com essa questão. Guarda aí na manga. Então, mas a... Quer dizer, quando a universidade responde a essa demanda é legítima. Quer dizer, a política que é a questão do poder e do... Como que esse poder é exercido, as suas formas, etc. É plenamente justificado que a sociedade, não só o governo que representa, os executivos, o legislativo que representa a sociedade, mas a própria sociedade e ela faz isso diretamente através de representações, associações, organizações, pressionar a instituição para ela responder as demandas. Mas, por outro lado, a questão da responsabilidade da instituição, ela precisa manter certos princípios em que ela está percebendo. Quer dizer, nem sempre o caminho, vamos dizer, que leva ao resultado melhor para a comunidade é aquele em que aquela comunidade naquele momento está vendo como imediatamente isso é complicado sempre na política porque a demanda política em geral ela é para hoje ou para ontem. E aquelas pessoas que estão vendo o que está acontecendo com mais detalhes percebem que aquele caminho muitas vezes que você é para ontem ou para hoje é um caminho que pode levar a uma situação não tão favorável ao que se pretende como objetivo final. Então, esse é sempre um debate que uma dificuldade que nós temos muitas vezes é de nos comunicarmos como instituição com a sociedade e explicarmos isso. Porque não é simples, nós estamos aqui conversando é complicado a gente tem que olhar para os dados a gente tem que olhar para as coisas contextos, histórias para a história é difícil então mesmo os agentes políticos o executivo legislativo os órgãos da universidade tem toda uma mediação mas não tem jeito é assim que é feito principalmente no sistema democrático em que você vai gradativamente adaptando e cuidando para que à medida que você faz isso você cuide de certas coisas que podem estar sendo então a disputa de poder aí faz parte do jogo faz parte do jogo e o grupo os grupos que buscam avançar mais rapidamente certamente ficam nunca tão satisfeitos com o que a universidade quando a universidade fez lá atrás programação afirmativa isso é muito pouco isso é muito pouco isso é muito pouco aí ela fez mais ainda é pouco aí faz mais mas certamente tem muita gente diz ainda é muito pouco nós precisamos fazer muito mais e a universidade ela olha outros aspectos assim mas isso é o que nós talvez podemos fazer agora e o que a gente pode fazer mais pra frente é um pouco diferente mas a gente precisa caminhar um pouco vamos caminhar professor eu vou só aproveitar e emendar a próxima pergunta pra você e aí a gente faz um apanhado juntando as duas pode ser? por conta do tempo também a Rafaela Valente Souza manda pelo Facebook e assim desculpa a Rafaela não a Tina Azani a Tina Azani manda pelo Facebook essa seguinte questão a Rafaela ela fez uma mas a gente acabou respondendo aqui já minha pergunta a respeito desse tema leva em consideração as novas formas de ingresso na Unicamp extremamente recentes valendo pro último vestibular agora vestibular de 2019 é o vestibular indígena a entrada pela nota do Enem as Olimpíadas as cotas essas mudanças tem a ver com a discussão contemporânea sobre meritocracia então desculpa eu só achei que seria como atual coordenador da conversa tentar emendar essas duas questões pra gente perfeito Luiz aí eu ia mencionar exatamente isso porque o Renato citou a experiência e a origem da meritocracia então no sentido de pensar a quebra dos referenciais aristocráticos que o modelo napoleônico teria estabelecido modelo pós-revolução francesa ora só que nós sabemos que cada um cada ser humano né quando submetido a um sistema de avaliação universal ele carrega não apenas a sua experiência de sala de aula mas todo o conjunto de experiências que formam o seu repertório então consequentemente quando nós temos uma universalidade de sistema uma universalidade de prova de avaliação em tese é o mais justo em tese porém não havendo a mesma experiência educacional não havendo os mesmos a mesma oportunidade de frequentar espaços culturais o acesso ao cinema a leitura ao teatro não apenas a desigualdade econômica que nós falamos mas também a desigualdade regional que existe no país a desigualdade de equipamentos culturais que você pode até ter uma boa condição econômica e morar numa cidade minúscula que não tem cinema e que hoje em dia é claro muita coisa mudou mas só pra gente ter em mente tudo isso então a política as políticas já são afirmativas tais como as cotas o vestibular indígena ou mesmo a adoção do edital de vagas olímpicas ele vem no sentido de que temos que procurar a segmentação e identificar os melhores nesse sentido então a meritocracia está preservada procurar os melhores dentro de cada um dos diversos sistemas então se nós buscarmos unicamente como tradicionalmente era feito apenas pelo vestibular então nós tendemos a afunilar e cair nos mesmos resultados então agora você tem uma mudança de perfil que consequentemente atende são preservados os princípios básicos daquilo que é exigido para ingressar na universidade e depois evidentemente cada um desses grupos cada um desses segmentos tem experiências muito diferentes então por exemplo na questão do vestibular indígena que é uma questão desse mês de abril inclusive com a participei ainda essa semana de um debate com eles e é um dado universidades que fazem vestibular indígena tem um índice de evasão de aproximadamente 80% isso é um custo? é um custo agora a questão é é lícito ou não é legítimo ou não que eles pelo menos tenham oportunidade porque daí também tem a perspectiva de como é que eles vão voltar às suas comunidades e outras e outras questões mais complexas mas então a universidade então não apenas como depositária de saberes e de produção de produção de saberes mas também que ela vai incorporando essas experiências e nesse sentido a meritocracia faz sentido se nós dialogarmos com as experiências culturais, sociais as mais variadas possíveis tudo bom eu vou deixar uma última pergunta aqui para vocês a gente vai encerrando esse café com conversa infelizmente tem essa questão de tempo a gente vai administrando isso mas é sobre o papel do governo nessa questão do acesso ao ensino superior por exemplo do próprio Ministério da Educação o que já foi o que está sendo agora é inevitável a gente não entrar nesse assunto e até que ponto as universidades acabam tomando essas atitudes essas mudanças a que você se refere professor por conta própria assim deslocadas de uma instância governamental maior de uma intervenção se ela é legítima ou não é como que funciona isso sabe então eu queria ou seja como funcionou vamos pensar um pouquinho voltar para trás as ações afirmativas elas se colocam no Brasil de forma explícita depois que o governo brasileiro no governo Fernando Henrique participou daquele grande congresso que teve da ONU na África do Sul em Durban e assina um documento onde ele se compromete a trabalhar contra a desigualdade inclusive de caráter ético social mas também em relação às mulheres etc ali era basicamente ético racial e o Brasil em seguida acho que é 1990 desculpe 99 acho então em 2000 2001 2000 e aí já aparecem as primeiras propostas de ação afirmativa aliás o primeiro programa de ação afirmativa governamental eu acho que é a admissão de funcionários do Ministério da Justiça do governo Fernando Henrique que estabelece um programa de cotas bom aí aparecem os modelos nos estados no estado do Rio no estado da Bahia e a Universidade de Brasília e a Unicamp eu acho que é uma das primeiras certamente no contexto aqui do estado de São Paulo a ter um programa de ação afirmativa então o que que havia ali só para dar um exemplo quer dizer havia pressão quer dizer o reitor na época o professor Brito chamou o vestibular e perguntou a conversa perguntou o que que a gente pode dizer sobre isso por quê porque havia várias leis sendo submetidas à assembleia legislativa do estado propondo cotas então a gente fez uma contraproposta e acabou a Universidade aceitando naquela época aquela contraproposta do bônus etc então é papel de governo buscar influenciar acho que é totalmente legítimo a Universidade não pode se considerar que porque ela tem uma longa tradição da autonomia que a autonomia significa simplesmente nós só fazemos aquilo que nos interessa nesse momento e tal e não olhamos não a autonomia é uma outra coisa agora aqui em São Paulo nós tivemos muito mais autonomia e pudemos gradativamente ir desenvolvendo cada universidade do seu programa em relação ao sistema federal onde foi imposto através de uma lei que não foi uma iniciativa do governo mas o governo apoiou e francamente até que ela foi aprovada em 2012 e foi implementada depois então aqui a lei das cotas no sistema federal eu acho que você ter a flexibilidade como nós temos em São Paulo é muito melhor porque pode ser mais criativo você faz esse negócio do vestibular para esse grupo usa o Enem aqui e tal lá é assim você tem que usar o Enem 50% aqui não sei o que é tudo a regra e a universidade daí diz bom eu já fiz o meu trabalho sigo a lei estou feliz e estou cumprindo a lei pronto não preciso fazer mais nada nós não nós propomos coisas e nós temos que dizer nós propomos e isso aqui tem que funcionar porque se não depois vão dizer ah mas então era melhor ter seguido a lei talvez então nós temos que olhar com cuidado e desenvolver programas e etc para fazer que a coisa funcione bem então há mais responsabilidade a autonomia é uma coisa bacana aqui em São Paulo em todos os aspectos porque ela permite que a universidade se adapte discuta debata há problemas nós passamos por crise e tal mas a universidade consegue se renovar e consegue resolver seus próprios problemas dentro desse quadro da autonomia que é extremamente importante então o papel de governo sempre vai ser representar os interesses da maioria da população e colocar para a instituição a instituição vai dizer mas nós temos alguns outros valores que nós gostamos de preservar a autonomia garante que esse diálogo é feito de forma política e democrática no contexto do Estado de São Paulo acho que é São Paulo não é à toa que tem o melhor sistema de educação superior do Brasil é um Estado que investe dez vezes mais do que o segundo Estado que investe em educação superior e por aí tem a FAPESP que financia pesquisa etc então é um exemplo e é uma coisa que você vai no exterior ao exterior e conta a história de como funciona o sistema as pessoas ficam impressionadas porque isso não existe praticamente em nenhum lugar a autonomia que nós temos não tem então nós temos uma responsabilidade com essa autonomia e temos que cuidar bem da instituição e dos seus projetos para que você não seja questionar e dizer ah, vocês não estão fazendo bem o serviço então essa autonomia não funciona direito professor, para a gente fechar bom, eu concordo com o Renato sobretudo nessa questão da autonomia e da oportunidade que nós temos e consequentemente a responsabilidade que nós temos de fazer muito bem feito agora há questões relacionadas a política de educação como um todo que o governo que o sistema de governo o governo federal os níveis governo federal governo estadual e governos municipais precisam dialogar mais no sentido de que parte das nossas indagações aqui se há geralmente as pessoas quando são contrárias a política de ação afirmativa dizem assim não é na universidade que se resolve deveria começar a educação básica a gente escuta muito isso então portanto a melhoria da educação básica fazer a política de cotas fazer a política de inclusão no ensino superior é necessário para poder dar um gap aí do ponto de vista de geração mas não podemos deixar de olhar para trás e pensar as políticas gerais e nesse sentido me preocupo o contexto atual que nós vivemos porque nós estamos deixando de enfrentar os reais e efetivos problemas relacionados a alfabetização relacionado a maneira de você aprender e disseminar conhecimentos na área de matemática como é que nós vamos ter engenheiros se nós temos uma péssima cultura de formação na área das exatas então são poucos estudantes que se estimulam ou querem ou são instigados a desenvolver essa cultura matemática então são temas que a universidade também tem que atuar porque afinal de contas ela é receptora desse sistema como um todo e ao mesmo tempo nós temos que ficar atentos para que minimamente os nossos direitos o direito da população a pluralidade como sendo um benefício como sendo uma conquista de uma sociedade minimamente democrática possa continuar existindo então os professores tem que ter liberdade de cátedra os professores tem que ter liberdade de ensinar liberdade de pesquisar porque senão nós entraremos num caminho muito obscuro e só para lembrar que nós queremos buscar na Unicamp mais uma vez já que na tarefa que hoje me corresponde lá na conversa que já foi do Renato continuamos a ter a mesma missão de buscar os melhores estudantes onde quer que eles estejam independentemente dos sistemas e para isso nós nunca podemos perder de vista que o sistema da Unicamp é extremamente seletivo se pensarmos aí 600 mil concluintes do ensino médio em escola pública por exemplo se todos eles viessem nós pegamos 3.400 pessoas então o percentual de concluintes que em tese pode frequentar a Unicamp passará necessariamente por um processo muito rígido então esse processo rigoroso atesta minimamente condições para que os nossos alunos possam estar numa universidade que tem esse prestígio e que tem que continuar a construir e preservar esse prestígio então evidentemente a política de ação afirmativa as políticas de inclusão elas não vieram para destruir esse legado mas elas vieram para aperfeiçoar esse legado e fazer com que a universidade continue a atender o seu papel social a produzir ciência e tecnologia e ajudar a desenvolver o país eu queria fazer um último comentário em relação a pergunta anterior que a menina fez que ele respondeu e eu não tive oportunidade quer dizer as formas de seleção há um debate no mundo em vários lugares quais são as melhores formas de fazer a seleção eu acho que uma das coisas que nós mantivemos e que eu acho que apesar de ser bom lá no período em que você preservava através desses exames evitava a influência política a escolha de favorecimento etc que é o vestibular e o Enem é que em muitos lugares o que se olha é que se vê um pouco mais da trajetória da pessoa e que houve uma tentativa no Brasil e que infelizmente por causa da lei foi que era o processo gradual que você fazia exames ao fim de cada ano isso foi tentado na UNB foi tentado em Santa Maria no Rio Grande do Sul que eu acho que é positivo e há estudos mostrando que as notas do ensino médio independentemente do fato de que ah, mas será que aquela escola faz bem ou faz mal as notas do ensino médio em estudos bem feitos mostram que elas são um preditor melhor do desempenho futuro do aluno depois que entra no ensino superior na educação superior do que uma prova do tipo Enem vestibular etc que é num dia etc então isso aí eu acho que é uma coisa que nós temos que caminhar eu acho que o ponto positivo é que nós quebramos um pouco aquele tabu de que o vestibular é a única coisa etc então você tem outras formas você leva em conta outros assuntos mas nós ainda estamos presos a olhar a nota e aí agregar algum outro fator se o background socioeconômico ou a origem étnico racial ou se é indígena ou se é pela escola pública etc e para dar um vamos dizer para tentar equilibrar as diferenças mas mesmo no grupo tal ou tal ou tal o desempenho do aluno ao longo da escola do ensino médio ele certamente é abandonado eles fazem milhares de avaliações milhares centenas e centenas de avaliação de apresentações de outras atividades extracurriculares etc que em outros países eles olham e eles consideram isso é super importante atividades extracurriculares se a pessoa trabalhou numa organização como voluntária se a pessoa porque isso mostra outros aspectos que serão muito importantes e que nós não temos nenhum nenhum meio de avaliar fica uma sugestão bacana de possibilidade difícil considerando os perfis da tal da impessoalidade no acesso porque o vestibular é um concurso uma disputa por uma vaga eu entendo perfeitamente porque isso acontece nos concursos de professor mas por exemplo ao pensar em 70 mil pessoas que se inscrevem teríamos teríamos que amadurecer bastante em relação a isso para evitar acusações de outras naturezas estamos evoluindo acho que esse é o medo esse é o medo que se tem em relação a isso quando se olha porque esse é um modelo praticado nos Estados Unidos mas fora e em alguns outros países mas assim mas nós temos que considerar a experiência do que nós temos aqui também porque também a pessoa que nesses países não frequenta o ensino superior eles se realizam com outras potencialidades e outras atividades sociais ou seja para nós aqui o ensino superior ainda é uma porta de ascensão social então consequentemente isso gera outro tipo de debate bem gente ficaram mais umas 10 perguntas ainda no meu caderninho mas a gente está com o tempo queria muito agradecer a presença de vocês aqui esse foi o café com conversa do mês de abril sobre meritocracia e educação superior e a gente conversou com o professor José Alves de Freitas Neto atual coordenador da Convest professor de Fisch também com o professor Renato Pedrosa que já foi o coordenador da Convest também é pesquisador na área de ensino superior e também é professor aqui do DPCT Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp lembrando é uma parceria esse programa da TV da Unicamp editora da Unicamp e também a casa do professor visitante todo esse material vai estar em todas as nossas redes sociais e também no canal 10 da NET tá bom? até mais muito obrigada gente tchau até o próximo café Tchau 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 Tchau